Olha o cruzamento da direita e subiu, Anselmo de cabeça entrou, gol do Atlético, Anselmo no cruzamento pelo alto para a área, ele subiu, escorou de cabeça, 22 no primeiro tempo agora, Atlético 1, Vasco 0. A bola é matada no peito pelo Edelui, deu a primeira quebra de asa, ainda Edelui atrasando para Juninho, viu, Fagner na ponta direita, solta-lhe a bola, a direita na grande área, desceu o cruzamento pelo alto, subiu o Diego Souza e entrou. Vasco, gol! Do Machão da Gama, de, de, Diego Souza de cabeça, subiu sozinho, testou e empatou os 32, camisa 10 da alegria essa galera, 32 no primeiro tempo, agora tudo igual. Vasco, gol! Um, Diego Souza, camisa 10, Atlético, gol de Anselmo!